Olá, meus amores, deixa aí mais um vídeo para o nosso canal, compartilha, beijos! Boa noite, gente! Olha a hora que a pessoa tá vindo aqui dar oi de novo. Ai, gente, nossa, tem dias, tem dias não, esses dias eu tô bem sumida aqui, né? Por quê, gente? Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo agora, entendeu? O horário é meia-noite, mas tô trabalhando, entendeu? Eu não paro, menina. Porque, assim, como a gente tá indo muito no sítio, acontece, assim, de eu ter que ficar o dia inteiro por lá. Então, eu tenho que chegar em casa e editar vídeo, às vezes eu tenho vídeo pra gravar, aí depois eu fico editando, depois eu tenho que postar, aí aquela correria danada. Então, acaba que eu tô meio sumidinha aqui dos stories mesmo, tá bom? Peço desculpa. Mas é isso, eu vou te mostrar pra vocês aqui. Ó, gente, colocando vídeo pra carregar esse horário, porque aí amanhã já fica pronto, né? Aí amanhã fica, já deixa programadinho e tal. Essa é a vida. Boa tarde, gente. Tô aqui no Super Rocha, já fazendo minhas comprinhas da semana. E hoje, gente, temos aqui de oferta os moranguinhos, que tá R$5,00. A abobrinha, tá R$5,00 também. E a manga, ó, a manga também tá R$5,99. Bom, pessoal, comente aqui embaixo o que você pega na hora das suas escolhas de carne. Ó, aqui também temos várias opções. Ó, tá vendo? Tem filé, tem picanha. O que vocês mais pegam na hora que vocês vão comprar a carne de vocês aí? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL